O senador Jorge Viana foi o presidente da Comissão Especial no Senado que propôs uma grande reforma também na Defesa Civil Brasileira. Jorge Viana nos fala deste tema hoje, ele esteve visitando várias pessoas, vários moradores em diversos pontos de Rio Branco, ouviu as demandas da população e nos fala, ele com a experiência de governador e agora também no Senado, nos fala o que pode ser mudado na Defesa Civil Brasileira, na liberação de recursos, no apoio às famílias desabrigadas, no trabalho em conjunto de corpo de bombeiros e ações de secretarias, de órgãos de Estado e da própria sociedade civil organizada. Como é que o Brasil pode se tornar uma referência, como é o Japão, por exemplo, na Defesa Civil? Haja vista o caso do tsunami de março do ano passado, do terremoto no Japão, onde a Defesa Civil rapidamente atendeu as demandas da população, fez evacuação, poupou milhares de vidas. Onde o Brasil tem que melhorar? E o que pode ser feito na Amazônia? Jorge Viana, que é um estudioso desse tema, é nosso convidado de hoje, responde as nossas perguntas e nos fala também sobre aqui, vai responder as perguntas dos internautas também. Senador, muito boa noite. Boa noite, Elan. Tudo bem, senador? O tema hoje é bastante pesado, né? É um tema pesado. O tema é complicado. O carnaval passou e, de fato, foi um carnaval completamente atípico, diferente. E tanto o prefeito como o governador e todos nós defendemos de fazer o carnaval por uma questão até de segurança, porque se faz organizado, tem a polícia ali protegendo, como, aliás, se aconteceu mesmo, você, pelo menos, não tem tanto problema do ponto de vista da violência, né? Porque carnaval não é de governo, nem de prefeitura, é da sociedade, é do Brasil, mas foi muito duro, difícil. Eu não dei nem para ir lá à noite, eu terminou que fiquei aqui. Esse problema é um desastre natural, é da maior gravidade a situação. Eu tenho andado todo dia nos abrigos, mas também conversando com as pessoas. E eu digo a você uma coisa aqui para começar. Só não está a calamidade pública pelo nível elevado de organização do governo do Estado, da Prefeitura, da Defesa Civil Nacional, Estadual e da solidariedade de todo mundo que está ajudando, porque está muito organizado uma situação muito crítica para as pessoas. Eu digo qualquer outro lugar do Brasil, eu acho que isso já estava o caos estabelecido. Inclusive, agora o governador Tião e o prefeito Angelino estão discutindo, com base na lei. O Tião falou, inclusive, com a presidente Dilma. Hoje ela ligou para o Tião, querendo saber como é que estavam as coisas por aqui. E certamente vai ter que se decidir, porque para as pessoas é o caos. Para as ruas, para os bairros atingidos. Eu hoje andei naquela região da Cadeia Velha, no final, da Baixada da Bitasa, na 6 de agosto. Ontem o Tião estava no Taquari, é muito difícil a situação. Senador, o que as pessoas têm pedido ao senhor, como senador, como ex-governador do Estado, o senhor que visitou essas zonas, essas áreas de bairros alagados, o que as pessoas lhe pediram? Olha, sempre, diariamente, várias vezes ao dia, o prefeito Angelino, Tião, eu, outras pessoas, temos conversado, o vice-governador César, conversado com as pessoas para ouvir. No parque de exposição, por exemplo, até alguns dias atrás, a maior demanda era colchão. Porque muita gente saiu de casa, não dá tempo, molha, roupa, e já a prefeitura e o governo compraram colchão, a cada box foi encaminhado um colchão, acho que ontem terminaram esse trabalho. Então está se tentando fazer uma coisa que não é se antecipando, é fazer o que precisa. Hoje, andando com as pessoas, e ontem o Tião estava no Taquari também, a maior preocupação é que nós temos no parque de exposição e nos outros abrigos da prefeitura, que são cinco, da prefeitura e do governo, que estão trabalhando junto, já tem mais de 5 mil pessoas lá. Isso é uma cidade maior do que muitos municípios nossos, do ponto de vista de área urbana. E nesses lugares, está se alimentando as pessoas com café, almoço e janta, com posto de saúde, com uma série de trabalho. Mas e onde é que estão os outros? Porque tem quase 60 mil pessoas desabrigadas em Rio Branco. 60 mil, gente. De cada seis moradores de Rio Branco, cinco, tem um desabrigado. Foi atingido pela água. Então a água atingiu quase 15 mil residências. É um mundo isso. E aí, boa parte desse pessoal está na casa de parentes, na casa de amigos. São pessoas pobres, sendo solidários uns com os outros, ajudando. E nesse lugar tem que levar água e comida. Foi o que mais. E o governo agora está trabalhando com a prefeitura, o César Messias está coordenando, para fazer chegar cestas básicas e água nesses lugares onde tem três, quatro famílias ainda em uma casa, mesmo em um lugar alagado. Porque muitas pessoas pensam, não, é só disponibilizar os mantimentos, os víveres, lá para o parque. Não. Muita gente está na casa de parentes e é talvez o maior contingente, muito maior do que quem está no parque. Hoje, meio de manhã, eu conversava. Uma senhora disse, não, três, duas vizinhas, um aparente, uma vizinha, e estava vindo uma outra senhora para ficar. Quatro famílias na mesma casa. E ela falava comigo, eu disse, olha, senador, tudo bem, a gente aqui, eu perguntei qual era o problema. Não, eu perguntei água, mas está vindo, o governo começou a distribuir também, comprou mais de mil bujões de água grande. Mas, ela fala, a comida para um dia, dois, a gente tem, mas daqui a pouco virou uma semana. É verdade. E aí, gente, é muito importante, eu acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui, conhece alguém que está passando dificuldade ou que abrigou alguém. Toma a iniciativa, vai lá também, vamos ser solidários, porque é um problema que vai se agravar depois que a água começar a baixar. Eu, antes de vir aqui para o programa, fiz mais uma conferência. Uma hora da meio-dia, estava 17h46. Pela primeira vez, não aumentou. Então, três horas da tarde, estava 17h46, porque estava aumentando a cada três horas um centímetro. Isso é um sinal. Mas, como tem muita água vindo de Brasileia, alguns, inclusive professores da universidade, pessoas estão dizendo, não, ainda pode ser que tenha mais água para subir. Isso tanto pode começar a baixar já a partir de agora, como também a gente ainda tem mais água. O certo é que tem que se prevenir para uma situação mais longa e mais difícil depois que as águas baixarem. Porque imagine a pessoa chegar em casa, voltar para casa, aquela lama tudo destruída, eu conheço isso de perto. Estava vendo hoje o desespero das pessoas. E aí, amigo, vai ficar só ele e Deus, porque ali o pessoal acha que já está resolvido, que o rio baixou. E aí é que vai ter trabalho para o governo e para a prefeitura aí. E nós estamos muito preocupados com isso. Vai ser um período longo e difícil de sofrimento para as pessoas e que vai precisar do trabalho de todo mundo. O governo federal liberou algum recurso para o Acre em caráter de urgência, se eu não me engano, um milhão de reais. Mas a necessidade é muito maior, senador. O senhor cobrou no plenário do Senado, no último dia 16 de fevereiro, a aprovação imediata do projeto de lei do Senado, número 745 de 2011, que reorganiza o Sistema Nacional de Defesa Civil e o Fundo Especial para Calamidades Públicas, senador. O senhor foi presidente daquela comissão especial do Senado, que reavaliava o sistema de defesa civil no Brasil. A pergunta que eu lhe faço é, por que o Congresso não levou a sério isso até agora? O que é que atravanca esse tipo de projeto tão importante para o Brasil? O que é que é preciso? O senhor vai dar continuidade agora, inclusive, com esses fatos nesse trabalho no Senado, senador? Sem dúvida, porque pela minha experiência, minha vivência de ter sido prefeito quatro anos, mesmo não tendo, graças a Deus, não tive uma alagação igual essa. Oito anos no governo, também não tive, graças a Deus. Tive cheias, importantes. Mas, gente, o Brasil tem problemas gravíssimos, que a gente chama de desastres naturais. O que é que são desastres naturais? Desmoronamento de morro, uma cheia como essa, porque termina que virou um desastre. Ela foi além de qualquer coisa normal, ela é anormal. Você tem seca no outro lugar, mas nada parecido com você bem disse, com o Japão, com outros países que têm situações mais estranhas. Furacões nos Estados Unidos, por exemplo. Furacões que você não tem nenhuma chance de prever um terremoto, por exemplo. Os tsunamis que estão tendo. Então, no caso do Brasil, dá para o Brasil ser uma referência nessa área dos desastres naturais. Mas o Brasil ainda não tem, está para ser implantado, estamos cobrando desde o ano passado, um centro de monitoramento. Porque com os recursos que a gente tem, todo mundo tem um iPhone, todo mundo tem... Dá para montar um centro que vai monitorar e dois meses antes, começar dizendo, olha, esse ano vai ter menos chuva no lugar e mais chuva no outro a níveis elevados. Aqui mesmo, na minha mão, está um relatório da Universidade Federal do Acre, o especialista nessa área. Eles estão fazendo uma previsão, por exemplo, janeiro a média de chuva é 290 milímetros, fevereiro 300 milímetros. Choveu 520 em janeiro e já choveu 450 em fevereiro, o dobro. Então, concentrou uma chuva em dois meses, dobrou, e o pior, está dizendo aqui, eles estão dizendo que em março e abril tem mais chuva, mais chuva do que o normal. Ou seja, a gente tem um problema grave agora, que a gente não sabe se ele de fato vai perder completamente a força ou ainda vamos ter uma coisa mais alongada em março. Agora, por que que o Brasil, nós estamos vendo aqui, a nossa cidade, eu nunca, nunca, de 97 foi muito dura, saí da minha casa ali, minha casa já está tomada, minha mãe está lá em risco, que mora já na rua da frente de habitados, da gente ter que tirá-la de lá, com meu pai. Mas, nós temos que entender o seguinte, somos moradores da beira no Rio, agora é hora de socorrer as pessoas, não é de ficar fazendo discursos, colocando, mas tem uma realidade a ser enfrentada. O ano passado, quando eu cheguei lá, eu falei, gente, vou apresentar uma proposta, apresentei uma proposta de criar comissão, andamos o Brasil todo, ouvimos, e o Brasil investe quase nada na prevenção. O que que é prevenção, por exemplo, uma cheia dessa? É a gente ver quem é que está em área de risco, primeiro não deixar aumentar o problema. Tirar as pessoas da área de risco urgentemente. Se não deixasse aumentar o problema, já ajudaria muito. E eu acho que, de uns anos para cá, o Acre, Rio Branco, começou a melhorar, eu combati muita coisa da invasão, falei, gente, uma invasão depois, não tem mais fim. Mas quantos desses bairros são frutos de uma ausência de política lá de trás? Agora, o que é que vai fazer? É como um encosto, um morro no Rio de Janeiro. Como é que você vai fazer? Então tem que ver alguns lugares que está consolidado e que tem que ficar, mas impedir essa presença de famílias em áreas de risco. Inclusive, na proposta de lei, a gente está dizendo que é crime, passa a ser crime se um gestor público ou privado estimular ou fechar os olhos para a ocupação de áreas de risco. Porque aí não é ele que está correndo risco. São as famílias que, por necessidade, vão. Então, eu não sei, mas a hora agora de socorro, a hora agora de não medir esforço, arregaçar as mangas e trabalhar, porque tem gente sofrendo. Mas eu tomara, que queira Deus, quando essa cheia passar, essa grande alagação passar, a gente consiga fazer alguma coisa para livrar algumas áreas que a gente sabe que, mesmo com a cheia pequena, vai danificar as famílias. Eu tenho conversado muito com as pessoas. Eu sei que a grande maioria mora ali, porque não tem outro lugar. Então, no programa de casa, o governador Tião Viana está pensando em fazer, já está fazendo, esse ano tirou 480 famílias, ele e a prefeitura. Por isso que a cheia já não atingiu o pessoal de cara. Mas nós temos que seguir com esse programa, transformar em áreas verdes, transformar em áreas... O máximo de áreas que nós pudermos, porque morar na beira do rio tem cheia, mas não nas proporções que a gente tem vivido. Eu vou dar uma parada para o intervalo. Temos perguntas dos internautas aqui pelas redes sociais. O senador vai responder também. Então, vamos falar desses pontos principais na prevenção de acidentes, que é um dos temas que o senador apresentou no seu relatório. Só para você ter uma ideia, a ONU diz o seguinte. Para cada R$ 1,00 que o governo, a prefeitura, a sociedade deixa, o governo federal deixa de gastar na prevenção, gasta R$ 7,00, consertando o dano quando tem um desastre natural. Ou seja, você, em vez de economizar, vai gastar sete vezes mais se não prevenir. Então, a gente dá uma paradinha para o intervalo, voltamos com essas e outras perguntas. Você é nosso convidado aqui no Gazeta Revista. É um minutinho só. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.